Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, irmão Nara Galera, é o seguinte, o pessoal tava pedindo bastante aí, irmão Ensina como faz carros com interior Secret Gold, com rodas Secret Gold não marcada E fazer aquele super rebaixamento de carro, tá bom, galera? Como essa Slam Van aqui, tá bom? A galera pede bastante esse tipo de conteúdo Então eu vou trazer pra vocês aí, a pedido do público aí, fechou? Muita gente já sabe, tá certo? Mas esse novo método aqui eu não trouxe essa forma de fazer ainda E eu vou ensinar aí, quer ter um carro assim, ó? Com a roda passando ali da lataria do carro O que vocês acham? Então, galera, é o seguinte, dá pra fazer, tá? Dá pra fazer carro assim, tá bom? Alguns carros específicos Especificadamente, galera Os carros que vai dar pra fazer Seria essa Slam Van que vende no site Da BNs, tá bom? E o Sabre Turbo, tá bom? Esse aqui é o que a gente vai mostrar no vídeo, tá bom? Também ele fica com super rebaixamento Fica muito louco Tá, galera? Se eu não me engano, o Bucaner também São veículos lá da BN Que vai dar pra fazer o processo Tá bom, galera? Então, esses dois veículos aqui Fica exatamente aqui, ó Vem aqui em viagens e transporte Tá bom? Aqui, ó BN, tá? Ele vende aqui, ó Clica em estoque Tá bom? E ele vende aqui, beleza? A Slam Van tá aqui E o Sabre Turbo tá aqui Tá bom? Galera, pra gente poder fazer A Secret Gold E o interior Secret Gold Junto com a roda Secret Gold A gente vai usar Esse carrinho bonitinho aqui Que é o Easy Tá bom? Ele vende aqui no site Da Arena War Tá bom? Vem aqui, ó Comprar veículos melhoráveis E aqui tem o Easy Tá certo? O método é solo É top É muito fácil Tá bom, galera? Eu vou fazer uns cortes E umas aceleradas nervosas Aqui no vídeo Pra não ficar muito longo Tá bom? Espero que vocês entendam Mas eu vou fazer De uma forma que vocês Vão entender Tá bom? A gente vai usar aqui Arena Tá bom? A gente precisa ter As melhorias aqui Da Arena Que é a opção De ter o mecânico aqui Tá? E o Bandito Ele não precisa ser mod Tá bom, galera? Pra você poder fazer isso Muitos não sabem Mas outros Muitos já sabem Vem aqui na Arena Tá bom? Vem aqui em Renovar a oficina Mecânico E você compra aqui Eu já não tenho como mostrar Porque eu já tenho todos Compra logo os três aí Pra você poder fazer Tá bom? Galera Eu vou deixar minha restauração Numa propriedade Mais perto da minha arena Que no caso Vai ser a alta aqui Tá certo? Pra gente poder fazer O glitch Beleza? Alta Garagem Já tem o MK2 Que eu já vou vir Bolado pra cá Tá? Vamos precisar ter O modo de mira diferente Configuração controle Eu tô usando Mira livre assistida E eu vou seguir Amigos com trava Completa Esse glitch funciona Para Xbox One E PS4 Beleza? Então vamos lá Primeiro passo Que a gente vai fazer É jogar um carro mod No Easy Eu tenho um carro mod Aqui Tá bom? E esse carro Ele também Ele tem uma especificação Que é a suspensão De competição Então pra gente fazer Carro super rebaixado Você precisa usar um carro Com a suspensão De competição Esse The Boucher Aqui Ele vende na Legendary Mas não precisa ser ele Tá bom galera? Ele é o Rapid GT Classic Tá bom? Se vocês quiserem fazer com ele Mas pode ser qualquer carro Que tenha a suspensão Ali de competição Vocês vão ver O que eu tô falando Tá? Então é o seguinte Galera A gente vai vir aqui Deu seta pra direita A galera do Xbox One Pode abrir o YouTube Ou desligar a internet A galera do PS4 Pode suspender o aplicativo Ou desligar a internet Abrindo o YouTube Também suspende o aplicativo Eu vou clicar em Reprodutor de mídia E vou suspender o aplicativo Tá bom galera? Eu poderia desligar a internet A galera do Xbox One Poderia abrir O aplicativo do YouTube E desligar a internet também Tá? Tanto faz Tá bom? Ó Cliquei lá Confirmei pra suspender Ele fala Conexão perdida Aplicativo foi suspenso A gente vai ser jogado Pro modo história Do modo história Eu vou aparecer lá Naquela garagem da alta Já pego a uma MK2 E volto pra arena Beleza? Então bora Galera É o seguinte ó Chegando aqui A gente É... Vamos na comunidade aí Galera do Xbox One Tem comunidade do canal Hermano Games Procura lá Em clubes Galera do PS4 Tem comunidade Vem aqui É... Em comunidade E digita ali Em pesquisar Tá bom? Hermano Gamer Tá? Você acha a comunidade Do canal Tá bom? Vem aqui Vamos achar alguém Com modo de mira diferente Já somos mais de 6.300 Membros na comunidade Tem a opção aqui Jogando agora E a gente vai Seguir aqui Uma aqui ó Clica aqui pra entrar na sessão Vamos ver A galera do Xbox One Precisa testar a mira antes Tá? A galera do PS4 Já tem uma certa facilidade Que a gente segue Fica nessa tela de alerta 2x botão PS Segue de novo Olha lá Não mudou Tá vendo que ele Continuou com a mesma tela de alerta Se aparecer Modo de mira diferente A gente só cancela A gente já sabe Que tá com modo de mira diferente Tá bom? Então eu vou cancelar Vou tentar no próximo aqui 2x botão PS de novo Esse aqui Já mudou lá O serviço Atividade O qual está tentando entrar Se juntar Está com modo de mira diferente A gente cancela Pronto Perfeito Então a gente vai jogar A tonagem desse carro ali No Easy Tá bom? Seta pra direita Não pode acessar a oficina Se entrar pra oficina Deu errado Tem que aparecer o menu da oficina Aqui na vaga dele Vem blindagem Põe lá na primeira Nenhum Depois volta pra A 100% Vem agora aqui em vender Confirma pra vender Veículo vendido 2x botão PS Segue lá o jogador Com modo de mira diferente Que a gente já estava nele 2x botão PS E segue ele de novo Aí vai aparecer assim A mira diferente Cancela A gente desce do carro Tá bom? A gente Entra no Easy Tá? A gente Acelera lá pra fora E ele vai pegar o mod do carro Tá bom, galera? Olha só Oita Apareceu sem rodas Sem nada, moleque Top Desce do carro Ele vai desaparecer Entra lá dentro de novo Galera Agora é o seguinte O que a gente precisa O que a gente precisa Fazer Fazer aqui No Easy A gente vai dar uma seta pra direita E a gente vai fazer o seguinte A gente vai transformar ele em Futuraço Tá bom? Tá vendo que ele tá com as rodinhas verdes, bonitinhas Tá? Melhoria da arena de guerra Futuraço Tá vendo aqui? Futuraço A gente vai gastar uma graninha Tá? Vamos transformar ele Assim que a gente transformar Ele buga E pega as rodas Secret Gold Olha lá Tá bom, galera? Pegou as rodas Secret Gold Tá? Faz parte Tem esse bug aqui Tá bom? Faz qualquer pequena alteração Vou pôr aqui em freio Vou voltar aqui em corrida Desço do veículo Não, na verdade eu volto Para a oficina Beleza? E aqui já tá o carro base Que tem a Secret Gold Na roda e no interior Secret Gold Tá bom, galera? E o que eu vou fazer? Eu preciso jogar? Eu preciso não Eu vou fazer Eu vou mostrar dois em um Tá? Se você quiser jogar Esse carro que tem a suspensão De competição Você já pode jogar ele Colocar esse carro Na suspensão de competição E jogar a tunagem direto Para a Slamvan E ela vai pegar as rodas Assim, ó Passando da lataria Com o Super Rebaixamento Eu quero fazer um carro Com o Secret Gold E o Super Rebaixamento Então eu vou jogar A tunagem do Easy No meu Debauch aqui, ó Classic GT Tá bom? Porque ele é o carro O carro que tem a suspensão É... De competição Então eu vou fazer o seguinte, galera Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou cortar aqui agora Vou fazer todo o bug E já vou voltar Na hora que eu tenho que entrar Nesse carro aqui E vou jogar a tunagem Do Easy Beleza? Então eu vou cortar Essa parte aqui Para ficar menor o vídeo Tá certo? Olha só, galera Então eu fiz o que? Eu passei a tunagem Daquele Easy Que eu acabei de fazer Para o Debaucher GT Classic Vocês viram ali Que ele pegou Todo o interior Ele pegou Toda a roda Secret Gold Pegou interior Secret Gold Então é... Assim Eu já vou fazer Eu já estou mostrando Para você Dois em um Tá? Então eu cortei o vídeo Não precisava Eu fiz O que eu fiz ali Fazendo no Easy Eu fiz aqui agora Tá? Só para vocês entenderem Tá bom? Então agora Eu vou ter que fazer Uma alteração Para salvar esse carro E já vou mostrar Para você O porquê Que esse carro aqui Ou qualquer outro Que tenha suspensão De competição Faz nos outros carros Então é simples Você vai vir aqui Em suspensão E está aqui Competição Olha lá Ele rebaixa Tá? Então esses carros Que tem a suspensão De competição Quando a gente joga O mod nos carros Da Benny Eles ficam Super Hiper Mega Rebaixado Tá? Então você põe a última Suspensão De competição Volta aqui Para a oficina Tá? E agora Todo o carro Através desse carro aqui Todo o carro Que eu jogar Desse carro Para um carro Da Benny Tipo o Slavan Aqui Ou o Sabre Vai pegar Esse rebaixamento Louco aqui Que é Os pneus Para fora do carro Para fora Da carenagem Ali do carro Da lataria Do carro E de quebra Já vai Todo com Esse Secret Gold Que veio Daquele Easy Que eu mostrei Para vocês E junto com Essas rodas Que é tudo Não marcado Tá? Não marca Essa cor de roda Aqui E não marca O estofamento Secret Gold Também Tá bom galera? Então vamos fazer o seguinte? Vamos lá Tudo de novo Eu vou fazer Mais uma vez Tá? Vou entrar ali No bandito Dessa vez Agora eu vou deixar Em câmera acelerada Para vocês entenderem Caso não entenderam Da primeira vez Tá bom? Então é o mesmo processo Bandito Seta para a direita Suspendeu o aplicativo Quando a gente voltar lá Do modo história A gente vai entrar Nesse carro aqui Vai fazer o processo Tá? De Fazer a melhoria Vai fazer o processo De A venda Modo de mira diferente Desceu E aí a gente vai acelerar No 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 Rotring Sabre Só que dessa vez Para que o Rotring Sabre Rotring Perdão galera O Sabre Turbo Pegue o super repaixamento Tanto ele Quanto a Slamvan ali O que que a gente Precisa fazer antes? Se não Não pega Eles não ficam rebaixados Tanto esse Quanto a Slamvan Precisa fazer A melhoria da Bane Olha lá Bane Original Motors Que eu tenho O mecânico da Bane Eu preciso fazer Essa melhoria aqui Tá? Gastar um dinheirinho Tem que ser dessa forma aqui Agora a gente volta lá Então antes de você Jogar o mod Para o Sabre Turbo Sabre Turbo E para a Slamvan Vocês Façam a melhoria Tá bom? Aí vai pegar O super rebaixamento Beleza? Pronto? Tá ali Tá com a melhoria da Bane O Sabre Turbo Agora sim eu vou fazer O bug aqui Tá bom? Tchau 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 E aí galera O que vocês acharam? E aí curtiram bastante? Ficou? Não não Com aquela música de fundo Ficou emocionante O rebaixamento Top Tá bom? Desse Sabre Turbo Tá bom? Dá para fazer com a Slamvan também O Sabre Turbo Ele não fica com aquelas rodas Aparecendo para fora Igual a Slamvan Mas é muito top também O que eu peço para vocês É o que? Simplesmente o like De vocês Sempre aí O meu pagamento de vocês É o like Então me dê esse like aí Me ajuda muito na divulgação do canal Sempre que possível Também compartilhe Tá? E aqui para salvar o carro mod Galera Simplesmente você faz Uma pequena alteração E pronto Tá bom? O carro já vai estar aí Salvo para você Rebaixamento Super rebaixamento De carros Da Benny Com o Secret Gold No interior E roda Na Secret Gold Também Não esqueçam que Aqui o carro da Benny Ele consegue mudar as rodas Tá? Então você pode pôr ali O carro As rodas da Benny Mudar Enfim É muito top Tá? Essa interior E essa roda Não é marcada Tá? Você olha lá na palheta De cores lá Não é marcado Olha só como você pode Também deixar a Slamvan Com esse pneu Passando ali Da lataria Galera Então usem aí O The Boucher Outro carro que tenha Suspensão De competição Beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tipo 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 Tchau.